O sábado é de passeio, de banho. Quem é que vai tomar banho? Hã? Tá nem aí, né, filho? O cachorro comportado, meu Deus do céu, olha ali. Ele não bota a cabeça pra fora. E aí? A água é só tua, não é de mais ninguém. É só pra ti, água. Vem, vai dormir dentro da água. Vem, vai dormir dentro da água. Vem, vai dormir dentro da água. Vem. Vem. E aí